Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, aqui sai uma dica bolachinha. No meu último vídeo, eu inclusive estava falando sobre o Ubuntu 22.10, eu falei sobre o OBS que estava um consumo muito alto de processamento, em torno de 90% de uso de processamento. É ainda a mesma máquina, o mesmo hardware, só que agora eu estou no Fedora 36. E aí no OBS eu percebi que o consumo estava menor. A princípio, eu pensei que fosse porque o vídeo do Ubuntu eu gravei no Island e aqui no do Fedora eu estava usando o xorg, mas não era essa questão. Eu voltei aqui para o Island, estou agora aqui no Island e uma coisa que eu percebi é que eu passei despercebido na hora de gravar no Ubuntu a configuração correta do vídeo. Infelizmente, eu não consegui funcionar corretamente no Ubuntu, acredito porque estava utilizando o pacote Snap. Na questão aqui da saída, quando você for colocar para gravar aí no seu ODS, você vem na opção avançada, em gravação e como você pode observar, eu coloquei a opção do FFMPEG. Aqui você deixa o padrão aqui, né? Formato de gravação. Eu estou gravando direto já em MP4. E o codificador, tá? Isso aqui não vai influenciar em nada. O que que vai influenciar? O codificador é FFMPEG VAP H264 porque eu estou usando uma placa de vídeo. Apesar de ser um board, é uma placa de vídeo aqui, uma radio, né? E aí ele joga esse processamento para a memória aqui da placa de vídeo, o que melhora o desempenho da gravação. Como vocês podem ver aqui, eu tô consumindo cerca de 32, 28, né? Em cada CPU, em média 30% aí do uso das minhas CPUs, né? Porque o processamento eu coloquei aqui para fazer pela placa. Se você não configurar, eu vou voltar a uma configuração padrão aqui do OBS, que eu passei batido, e aonde a gente vai observar que o processamento vai ficar em torno de 90%. Agora, um grande detalhe é que no Ubuntu eu não consegui configurar o meu dispositivo VAP com a Raidl. Estava dando erro. Eu não testei pacote Flatpak no Ubuntu, então não vou ser injusto. Aqui esse pacote é Flatpak, tá? E aí eu tô conseguindo configurar normalmente aqui com o pacote Flatpak. No caso do Ubuntu, é Snap. Futuramente eu tento lá novamente e passo para vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou parar aqui e gravar agora e mostrar para vocês a diferença quando eu gravo com o padrão que seria o X. Não me lembro agora, deixa eu pausar aqui. Bom, tô seguindo aqui agora com a configuração. Eu disse que não lembrava aqui. Na saída, em gravação, tá aqui utilizando o EX264, né? Que aí ele utiliza o processamento. E olha lá, como a gente pode ver, o processamento agora, ele começa a subir aqui, né? Não tá tão alto ainda, tá em torno ali de 50%, 60%. Ainda tá melhor o desempenho do que no Ubuntu, porém lá no Ubuntu tinha aberto também algumas aplicações. Se eu abrir aqui qualquer outra aplicação, com certeza a gente vai subir aqui para a casa dos 100%. Então a dica é, sempre procure aí na configuração do seu OBS, vir no modo avançado e optar pela opção VAP ali, escolhendo o seu dispositivo. Assim você vai conseguir colocar essa carga de gravação na sua placa de vídeo e não ficar forçando aí o seu processamento. Ok? Então, uma dica rápida, dica bolachinha do dia. Vamos que vamos. Até a próxima.